Já vai começar com a música na qual eu sou muito apaixonado e todo mundo é apaixonado E que tem tudo a ver com o carnaval na nossa Bahia É o amo da nossa Bahia O seu canal de entretenimento Eternos doutor e os mais Você é de lá 20 a 7 Na paz e o sentiente Na barra o farol a brilhar Carnaval na Bahia Eu tava maravilha Nunca irei te deixar Meu amor Eu vou Atrás do teu elétrico Passar o meu papo No agulho Curtindo minha banho Que tarde no agulho Eu queria Que essa fantasia Que a força eterna Quem sabe o dia a mais Vence a guerra E viver se é a sol Vestejar Eu, eu, eu Lá e a Eu, eu Lá e a Eu, eu Lá e a Eu, eu Olha, o Brunão Está aqui hoje também Quero agradecer muito ao Brunão Valeu, Brunão Vamos lá Essa é pra você que quer Curtir o carregal Vem lá 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 A galera vai trazer o chão primeiro Vem lá Passa Ovo 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 Vem lá Ovo Passa Ovo Passa Ovo Joga ovo Sai do chão Ovo Passa Ovo 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 Passa Ovo 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 Passa Você é pra você que quer Tira o carregal Para o maracão Tá se tapando Em penagera Vem lá Ovo Passa Ovo 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 E a galera vai fazer o chão primeiro Ovo 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 A galera vai fazer o chão prender E o povo pra cima, o povo, o povo, o povo, o povo, o povo, o povo em cima Show de bola minha gente, e aí mais uma A gente vai cantar umas três, quatro, e depois a gente volta com a conversa outra Vamos É... Ah, eu... Ah, esse é o nome do meu. Vamos lá. É, tá no segundo verso. Vamos com a ação. Vamos com a ação. É... Transomeração Transomeração Eu canto, canto, canto Eu canto de palma De brindadeira Você na cabeça A coragem da sombra do pé Sem pretos de músicos A dor da orelha Quero demorar contigo Só nessa janela O meu coração em festa Eu vou levar você comigo Oh Oh A caragem é cortada Pra tua barata Oh Transomeração 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 Em cima Transomeração Eu canto de casa Vocês estão bem? Todo mundo Um, dois, três Existe prazer Me catalizar Escute esta canção De namorar Me beija Me beija agora Onde estou Quem sabe Pode ser amor A gente sempre Que me amabas será Uh Escute esta canção Quero ouvir vocês E da mora Uh Aquela Amor Amor Canta 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 Me beija Meu amada Me beija agora Onde estou Que código Em nome Onde estou Maravilhosa Eu Mano Quero Onde estou Quem sabe pode ser amor A gente sempre cada um será Escute esta canção de namorar Namora Paquera Xalalala Namora Xalalala Paquera Xalalala Final do Habituíno No seu canal de entretenimento A minha história de amor começou Era carnaval Era salvador Amor à primeira vista Eu sei ao olhar por você Eu me apaixonei A minha história de amor A minha história de amor começou Era carnaval E era salvador Amor à primeira vista Eu sei ao olhar por você Eu me apaixonei Me beija você de casa Me beija Tenho certeza que vocês estão cantando E fala pra mim poesias No meio da praça A lua e o mar A lua e o mar As estrelas do que Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Eu me apaixonei Até o fim Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Me beija Me beija Me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Me beija Me beija Me beija Me beija Me abraça Fala pra mim poesias No meio da praça E a lua e o mar E o mar As estrelas do que Do céu Se o corpo revela o som e o calor É som que eu me chamar Me chamar que eu vou Me beija Me beija Me beija Me beija Pra mim Eu falo de mel Minha luz Já assim Eu sou louco Sou louco Com você Até o fim Me pare soar a volta da canção Eu Eu Sou você Eu Sei meu reflão Ficamos assim Ele não Eu sou louco Eu Sou louco Com você Até o fim Me pare soar a volta da canção Eu 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 sou o Senhor Seu reflão Ficamos assim Então Oh Oh Ficamos assim Então Ficamos assim Então Eu 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 Na calça, o chugue é o amor O fator vai amalada Não dá no meu calor Vocês são morado, pobre de bandido O universo dos bandidos Suas na tarde, de manhã Se a lua não quer mais esconderijo Deixa a nave de castigo Como eu te acho, companheira Deixa o agulha do país E tem como litoral Deixa a caráxer perfeitar Deixa o agulha do país 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 A cidade do agulha do país O amor é o mundo O fator vai amalada O universo dos bandidos Suas na tarde, de manhã Se a lua não é mais esconderijo Deixa a nave de castigo Como eu te acho, companheira Como eu te acho, companheira Como eu te acho, companheira Canal Balito Índio O seu canal Mais uma Não é? Tá pedindo ali Ginga de balé Caramba Filha de um sambalé No barco só navega o mundo Carente de um terreiro Foi namorada de chungô E se desentendeu o coxu E agora é mulher fiel Tá montando, rogando, ferro, azuado O rei, ô, ô Tchu, tchu, pi, tchu, pi, tchu, pi Badababa, badaba, badaba Ô, não Tchu, ju, tchu, pi, tchu, pi Badababa, badaba, badaba Ô, não Ba, ba, ule, re Ba, ba, ule, re Ba, ba, ule, re Ba, ba, ule, re Ovo que dança na cabeça Dessa verdade nega E o retrato é o retrato de uma desajuda Eu vou com o seu filho frio, meu querido Só pra mostrar quem é Vem, vela dos seus índios Mas só velha que a africana É filha de São Valé Mas só navega, rola Carte de um ferreiro Fui namorada de Xandor Que se desprendeu, mochum Agora é mulher fiel É a dor da rolo, tudo frango A sua do rei Tchum, 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 tchum 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 Tchum, 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 tchum Tchum, tchum, tchum Tchum, 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 tchum Tchum, tchum Vamos ver a minha batalha Como se cansa na cabeça Como se cansa na cabeça Vamos ver o jeito Pega essa menina na bochecha A salsica nela, aquela beija Me importou, disse bom mais Atenção Atenção O jogo todo Que são mais Atenção Assim jamais Assim jamais Assim jamais E sai Pra galera do sol E sai Pra galera do sol E entenda a galera Atenção Eu esqueço, é porque se eu não cantar música, eu não toquei e esqueço. Continua. Cristiano de Camarassari. Brincadeira, bem Cristiano de Camarassari. Grande cantão, grande beijo. Vamos nessa. Estão pedindo o anjo lindo ali também. O meu anjo lindo eu pirei na sua boca. Acho que é demais pra mim. É bem que eu quero me perder. Para me dar noite de sonho. Eu me proponho chamar na resposta de amanhecer. O meu coração bateu, bateu, bateu. O tempo de mim. O meu coração bateu. Tô forte assim. O meu coração bateu. 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 Dentro de mim, meu coração bateu Não pode assim, meu coração bateu Dentro de mim, meu coração bateu Não pode assim, meu coração bateu Dentro de mim, meu coração bateu Volte assim Que falta eu sinto de um bem Que falta eu me faço chorar Mas como eu não tenho um bem Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor E a carne o meu sofrer O chão adora pra mim Do meu jeito assim Que alegre o medo em ver O chão adora pra mim Do meu jeito assim Que alegre o medo em ver O medo, o medo, o medo 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 O medo, 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 o Um amor que acalme o meu sofrer Chama pra mim o meu jeito assim Que alegre o meu verão pra ele Chama pra mim o meu jeito assim Que alegre o meu viver Opa, uva, ee Papagô, eixare Papagô, eixare Papagô, eixare Sim, vamos! Papagô, eixare 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 Aê, vida, 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 vida Vamos ficar, aê, vida, vida, vida Agora sai do chão, sai do chão, sai do chão O Paluco, o Palé, a raça é Rapaludu, aê, Rapaludu, aê Rapaludu, o Palé, Rapaludu, o Palé Final! Vem de prazeres da esta, maior, menor Chegue quando o mar se afasta, não, mulher, me basta A não ser essa, assim é essa A não ser essa, assim é essa Que traga ouro na testa De forma de sombra e pasta Seja a única que resta De matéria que não gasta Não sei o que lá, não ser esta Na fé da Zé Fala é fasta É uma música de... Não esquece disso, muito faldeiro, não é coisa Chico César A não ser essa, assim é esta A não ser essa, assim é esta Dá um lá pra mim Eu te quero só pra mim Você mora em meu coração Não me deixe só aqui Esperando mais um verão Oh, de estranho, meu bem Pra gente se amar de novo E pra você Nas suas tristeções É lembrar O tempo que passamos juntos Um bem bom Vem Oh Andar de mãos dadas na beira da praia Por este malito eu sempre esperei 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 Eu te quero só pra mim Você come meu coração Não me deixe soar aqui Esperando por mais um velhão Te espero também A gente se vai de novo Te cair, te cair E o mar do céu Nas quatro estações É limpar O primeiro que passou Os outros Vem, vou me ver A gente se vai de novo E a gente se vai de novo E eu vou de novo E você me espetar Vamos lá, vai lá Um, dois, três Lá, 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 lá Chega aí Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Te espero Te espero, meu bem, pra gente santar de novo Minha Que sei Porque, nas quatro estações, vou relembrar, relembrar O tempo que passamos juntos, me vou viver Andar de mãos dadas à beira da praia, por esse momento Eu sempre esperarei Deixa a gira girar Abaixa o palco Imagina, esse saco daqui é mais alto, não parece Já vai dar uma hora É tão rápido A beira começou muito tempo Imagina, agora vem, a gente tá na barra É... 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 É porque ele bota essa música É porque a cabeça do amor bota essa música É porque ele tem que ser de mim Rosas e letras representam O sincero caminho que tenho com você Já que a solidão dá pra fora Por favor, vale embora Não me deixe aqui A pensar em ti Grande amor A pensar em ti Grande amor Um beijo teu cheiro Calor perto da pele Cresce no peito Sou louco perto de você Puro sabor da mulher desejada Na qualquer hora Até te invadir um gato Oh, rosa Oh, rosa Oh, rosa Oh, rosa Canta uma alegria Cidade canta A salva a boca Oh, rosa Oh, rosa Oh, rosa Canta uma alegria Vamos lá... Ah, e ai 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 ai... Uh... 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 Bom, pessoal! Ah, e ai 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 ai... Oh, nossa... Não sei! O Lodulo é barril grande 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 Amor é só me chamar Eu vou te enxergar Eu vou te enxergar Estou sentindo a volta de você A sonhando com seu pênis para acontecer Ela fez palavras e horas pelo ar Eu quero te ademorar Amor eu quero te enxergar Amor eu te enxergar Eu te enxergar Eu te enxergar Eu te enxergar Eu te TOFER TRAS Eu quero te namorar, amor Eu quero te namorar, amor Eu quero te namorar, amor Se eu disser que isso não é amor Só mentindo para mim também Quantas vezes tem o meu valor Pra mostrar tanto que eu sou Tudo foi bom porque eu quis Tudo foi bom porque eu quis ficar Muito mais eu posso ser pra ti Tanto chance para melhor É É É Música Pra mim fica por ti Deus segue com o meu amor Tô mentindo pra mim com o meu Deus Tantas vezes pelo meu amor Tô mostrando o que eu sou Tudo foi com o amor que eu quis Tudo foi com o amor que eu quis te dar Muito mais eu posso ser pra ti Dá uma chance para amar É... Quando eu vencer o meu dia, eu sou Quando eu vencer o meu caminho A Maria, eu vencer de novo A Maria, a maré de avela A Maria, o que você precisa Para ver aquele teu sorriso Chegarei mais perto de um dia Quero que eu sou por aqui Eu quero encontrar o sentido De meu valor Eu chego da pele Que me entorpecem Se eu tiver um segundo De falar do tempo Que não iria por ti Quebra tudo! Viu... Gis Oh lá lá, oh lá lá Oh lá lá! Olá, 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 olá Ai, que coisa boa, é na fulé Epa, arrepiado, olá, olá O sol da maré, o vento, a rede do mar O cheiro de mato, o papo do A simbolida dos pássaros, em doce amor Queiro é parada, a simbolida dos pássaros, em doce amor O namorador, o barco avelar Olá, olá, olá O namorador, o barco avelar Olá, 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 olá Olá, 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 olá Mais uma música minha Canta aí! A te palavra faz a chefe pra você A te palavra faz a chefe pra você Diga! A te palavra faz a chefe pra você A te palavra faz a chefe pra você Diga! Quando for listado flores, um buquê de rosas pra ti Perceberás que alguém te ama, pensa quem sou eu O coração palpita sempre, quando sempre ninguém sou em você Eu te não quero navegar no lado desse prazer Um bom difícil para me cobernar aquele beijo que eu te dei Por favor, tem essa luz que eu não quero Eu quero mais dizer que você Quando olho nos meus olhos e minhas sensações Eu me tudei Quando beijo a minha boca assim no seu coração É o que eu quis ter A timbalada atrás Para você Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Pai, 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 pai Sai do chandês, ai doi, doi, doi Ativarada A porra A coisa Ei Pra você Pra você Pra você Pra você Pra você Pra você Ativarada O que você Pra você Pra você Pra você Quando eu olho pra você Te entretanto Eu me derretanto A noite Não consigo respirar Olhar no meu olhar Eu me arrependo Esqueci! Quando essas luzes mexem comigo Tempo te sentir desapegar Mas não consigo É mais forte que eu Vamos deixar o lar Deixar acontecer E quando acontecer Vai ser pra sempre A gente coladinho Fazendo o tempinho Uma taça de vinho frio O cobertor Me disse vai querer Só eu e você Fazendo o amor A gente tá latindo Fazendo o tempinho Uma taça de vinho frio O cobertor Me disse vai querer Só eu e você Só eu e você Fazendo o amor Pedindo, pedindo O cobertor pirado na sua Dober forte O peito frontal O que me chega É sua loucura Faz o morro crescer Uma taça de vinho E você anda a cama Todas famosas Na quinta do chão Acha o cabelo Que chega nos pés A lá baixa do morro Com a sua voz louca Quando eu te vejo Ai gasta O povo Me dá O povo Quando eu te vejo Ai gasta O seu povo Mel Tanta música que eu queria cantar pra vocês De tantos pedidos que eu estou recebendo OS, OS, rapidinho Onde é que eu me pego, pego Só por causa de você Não vou mais fazer a mão Fazer a mão, fazer a mão Não vou mais fazer a mão O som que me cantou Tanta música, né O povo está pedindo Mas um beijo O povo pra cima O povo tem que terminar Na vibe, na alegria Isso é o Carnaval de Salvador Nada de ficar triste Está sendo aprendizado Muito grande, muito importante pra gente Mas ano que vem a gente vai estar aqui em dobro Com o maior tesão do mundo Tá bom? Um beijo E o povo pra cima E o povo E o povo Essa é pra você que quer cantir no Carnaval É pra a fantasia virando em terra geral Meu corpo tá saindo, morre, logo vem, vem Mateu, copa o dedelo que vem, sai do chão E o povo Essa é pra você que quer cantir no Carnaval O povo 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 Em cima! Beijo, tchau! Tchau! Tchau, gente. Foi bom, hein? Gostei. Eu mesmo. Um beijo no coração de vocês. Vai ficar salvo. Quem quiser dar uma passada ou então mandar pra alguém, pode chamar, que estão todo mundo junto aí. Agora eu só não sei como é que desliga esse negócio. Eu sou péssimo. Tchau, gente. Obrigado. Tá aqui mesmo? Encerra agora.